A beira da separação, Pai, nós clamamos, Deus, pela Tua misericórdia, Deus, que o Teu fogo agora, Pai, venha queimar, todo o demônio opressor que está, Senhor, aprisionando essas vidas, todo o demônio, Pai, que está... Segura, 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 segura. Pai, queimando, quando a gente sobe o fogo, a gente vai calcular. Deus, de poder, de autoridade, Pai, vai destruindo o Senhor, Deus, assim como esse povo está destruindo, Pai, o Teu poder, Pai, na Tua autoridade, nós pedimos que venha a ser destruído, Pai, toda obra contrária, toda obra de feitiçaria, de macubaria, de magia negra, todo demônio invocado contra a vida dessas pessoas agora, Pai, que seja queimado pelo Teu poder, Deus, o Teu poder, Pai, o Teu poder, Pai, queime, queime agora, todo mal, Deus, todo esse pedido, Jesus, é de homens, Pai, que é cristão, queima, Jesus, destrói, não deixa, Pai, que nem saia daqui, Pai, mas que o Teu poder queime, destrua, Senhor, destrua, Pai, todo mal, Ah, homens, vocês que foram invocados, para aprisionar essas vidas, o povo de Deus, queima vocês agora, em casa, a basura e a amaraia, homem de Jesus, nós declaramos a vitória do Teu povo, declaramos a vitória da Tua igreja, declaramos a vitória, Pai, de cada vida que confere, escreveu esse pedido, Pai, e colocou ali naquela mochinha, Pai, Deus, que você tenha queimado agora, Pai, Pai, Deus, que você tenha queimado, 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 Pai, Deus, agora, você que quer usar os filhos nossos pais, no nome de Jesus, vício do inferno que tem aprisionado essas vidas, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, nós declaramos por terra, palavra de maldição contra a vida dessas pessoas, agora mesmo Pai, nós ordenamos que seja destruída, que seja quebrada, que seja banida, assim como este fogo destrói esses pedidos, seja destruído o mundo espiritual agora, dará a escuridão derrubar na escuridão, vire cinza e não volte a perturbar nunca mais, nós te ordenamos larga essas vidas, larga a mente dessas pessoas, larga agora o espírito opressor que traz a depressão, que traz o medo, que traz a ansiedade, que traz a angústia nessas vidas, que faz essas vidas não tenham paz, não tenham alegria, que faz isso que essas vidas não vale a pena viver, mas a partir de hoje, Pai, no primeiro autoridade do teu nome, nós declaramos uma nova vida para essas pessoas, nós declaramos, Pai, no rumo espiritual, Senhor, há um recomeço nesse casamento, nós declaramos, Pai, a libertação desses jovens drogados, desses homens, dessas mulheres, Pai, que estão aprisionados nos vícios, ah, no poder que há no nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, nós queremos o teu agir, Pai, nós queremos o teu poder, nós queremos a libertação, nós queremos, Pai, porque nós temos visto, Senhor, muitas e muitas vidas sendo libertas, sendo curadas, sendo transformadas, sendo regeneradas, quantos lares que chegaram destruídos, mas o Senhor entrou com providência e hoje estamos lutando de perfeita paz, de alegria, Deus da vida abundante que tu prometeu, Deus dá, Senhor, por isso nós declaramos, Pai, declaramos, Pai, declaramos, Pai, concordamos, Deus, que seja destruído todo o mal, todo o mal, todo o mal, todo o mal, não sobe nada, não sobe nada, nada, assim como este fogo está, destruindo todos esses medidos, nós declaramos todo o mal que está nessas vidas, destruídos pelo poder do sangue de Jesus, destruídos pelo poder e autoridade do nome de Jesus, Deus nos levantamos, declaramos, Pai, contra toda obra contrária, Pai, que tenha aprisionado essas vidas e declaramos, em nome de Jesus, Satanás, você perdeu, o teu tempo acabou nessas vidas, porque a partir de hoje, eles vão cantar o cântico da vitória, eles vão cantar o novo cântico, eles vão ver o sol raiar na sua vida, declaramos isso, Senhor, declaramos, 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 Pai, pelo poder, que há no nome de Jesus, há no nome de Jesus, no nome de Jesus, nome de Jesus, que há no nome de Jesus, que há no nome, 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 Ele é doerança na nossa vida. Nós destruímos, Pai, na palavra de nós, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Vida da glória, da raia, da caçulha, da raia, Deus de poder, Deus de poder, Deus de autoridade. Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder,